Web Rádio Web Sinaloa Web 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 so Um cruzamento de Adriano Paulista, matou, matou na mão, chutou o cruzado, o Goiânio estava bem feliz por favor, agora falou que o Robertinho, que bom, chute forte, coco no canto, mais que um lindo torcedor juventude aqui na rua de Amarim, o dobro na cara, um para o juventude, e aí o paluxou todrões não, no laço, no laço, mais uma jogada do lado direito, nasceu, dominou, agora ficava de fita ali, bola molhada, de fita, mas foi cruzada, o Goiânio calmou de novo, só que calmou pro meio da área, né, e aí na meia lua o Robertinho pegou com cheio, a bola veio rolando, só pedindo pra chutar, ele chutou, o golo lá, o golo entrou no cantinho, e o Robertinho dedicou o golo, ele veio comemorar aqui, acompanhando para o Caio, que foi o terapeuta do Juventus, ele levantou o calcão e mostrou ser ativo, então, deve estar jogando, tá periquito, machucado, dedicou aí o golo, tem que fazer a pena, tem que ser responsável por ele ter condições de entrar aqui no apóstolo. Foi isso mesmo, levantou, bateu na coxa, levantou a bermuda, bateu na coxa, apontando pro caio, ou seja, tá vendo, ó, cortando aqui, depois faz sua perna pro fim do golo. É, não é sua perna que eu abri uma gara aqui na rua de Amarim, para o time do Juventus, até que ensino, velho.